Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês para participarem da nossa conversão onde escolheremos um novo presidente. E tenho certeza que por um período de um ano e três meses que estive na presidência do PSDB cumpri com o meu dever. Queria dizer a todos vocês que talvez vá ser surpresa, porque talvez nunca aconteceu, acho que não aconteceu em Uruçuí, de se escolher um membro novo, uma pessoa nova, sem novo, para ser presidente do partido, como o PSDB aqui em Uruçuí, que se chama Tiago. Nós do PSDB escolhemos o Tiago por acreditar na juventude. A gente acredita que é uma pessoa inteligente, é um menino exemplar, estudioso, e tenho certeza que o Tiago não vai decepcionar a nós. Senhor João Cazula, a palavra agora eu me refiro ao senhor. O senhor, como vereador, nos tem dado orgulho com o seu discurso coerente, fazendo o que o povo de Uruçuí realmente quer. Porque quando o povo lhe elegeu foi acreditando. E tenha certeza que nós nos orgulhamos de você nessa Câmara como representante do nosso partido do PSDB. Quero dizer aqui, aos partidos aqui presentes e a outros que não puderam estar, que estamos prontos para conversarmos, para decidirmos o futuro de Uruçuí no próximo ano. Mas a decisão e a escolha do candidato a prefeito nas eleições de 2012 será mesmo com o P.U., que é o partido de Uruçuí. O povo de Uruçuí é quem vai decidir. Porque antecipadamente, quero dizer a todos vocês, que para a queda aqui em Uruçuí nunca mais. Muito obrigado.